Não posso voltar ao passado Nem controlar o que poderá vir Mas aqui em nosso meio É onde Tu prometeu sempre estar Sem Ti, Senhor Eu nada sou Me encontre outra vez Desejo ser como Tu és Me encontre outra vez Amém Caminhando pelo vale Teu amor Senhor, eu nada sou Eu nada sou Me encontre outra vez Desejo ser como Tu és Me encontre outra vez Oh, 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 oh Por meio minuto Fui esquecido O Senhor está aqui O Senhor está aqui Desperta, Espírito Os ossos secos O Senhor está aqui O Senhor está aqui O Senhor está aqui Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desejo ser como Tu és Me encontre outra vez Me encontre outra vez Desejo ser como Tu és Desejo ser como Tu és Me encontre outra vez Desejo ser como Tu és Desejo ser como Tu és Me encontre outra vez Desejo ser como Tu és Desejo ser como Tu és